Estamos no setembro amarelo e o projeto Ouvir Seu Grito, nosso projeto que trabalha com saúde emocional e mental, preparou uma série de devocionais que começa hoje e vai até o próximo domingo, quando então celebraremos como igreja um culto na manhã de domingo, lembrando a necessidade de cuidarmos da saúde mental. Devocional de hoje, você pode pedir ajuda. Esse devocional foi escrito pela Maria Paula, que é parte do nosso projeto e estudante de psicologia. O texto bíblico é Eclesiastes 4, 9 a 12, aquele conhecido texto que diz que é melhor serem dois do que um, porque tem sempre um, tem o outro para pedir ajuda, um tem o outro para socorrer. E a Maria Paula escreve assim, você já passou por algo difícil em sua vida em que teve medo de pedir ajuda? Eu já. O meu medo era que assim que eu fizesse o pedido de ajuda, eu estaria me expondo e mostraria que era vulnerável. Eu também sentia e ainda assim sinto uma vontade enorme de apenas me isolar. E tantas vezes eu cedi a isso e perdi a oportunidade de desabafar, de receber ajuda, de criar laços. A comunhão é uma benção e com o tempo a gente descobre que Deus nos criou para relacionamentos e não para isolamento. Ele mesmo vive em comunhão com o Filho e o Espírito Santo. E quando esteve aqui na terra, ele não andava sozinho, ele logo nomeou um grupo de discípulos com os quais conviveu e manteve relacionamento. O próprio apóstolo Paulo por diversas vezes pediu para que os irmãos orassem pelo seu ministério e os irmãos filipenses o ajudaram financeiramente mais de uma vez quando ele necessitou. O texto bíblico citado, de Eclesiastos 4, de 9 a 12, é muito usado para a área conjugal, mas também podemos trazer para o contexto da nossa vida relacionada. No texto, Salomão constrói a ideia de que o companheiro pode ajudar aquele que enfrenta situações adversas. Se nós enfrentamos sozinhos, nós corremos muito mais risco de perder aquela situação. Mas se tivermos ajuda, como diz o texto, o cordão de três dobras não se rompe facilmente. Por isso, diz Amalia Paula, eu quero encorajar você a deixar seu medo de ser vulnerável, sua vontade de isolar e qualquer outra coisa que te atrapalhe a procurar apoio e a pedir ajuda. Pedir ajuda, diz ela, é um grande passo para que consigamos apoio e então a vitória sobre a situação. Não tenha medo do que o outro vai achar ou pensar quando você pedir ajuda. Todos nós travamos guerras no nosso interior e é normal sentir triste, é normal sentir cansado, é normal desejar estar isolado. Todos nós somos suscetíveis a erros e a sentir todo tipo de emoção, já que as emoções foram dadas por Deus para fazer parte da nossa vida. Você não demonstrará fraqueza ao falar do seu problema ou procurar ajuda. Seja ela com um amigo, um pastor, um profissional da de saúde emocional e mental. Ore a Deus para que ele mostre alguém a quem você possa pedir ajuda e apoio. Já te adianto, esse lindo projeto está disposto a ouvir seu grito, seu pedido de socorro. Deus abençoe você. Deus abençoe você. Deus abençoe a sua família. Deus abençoe você. Deus abençoe você. Deus abençoe você. Deus abençoe você. Deus abençoe você.